Olá pessoal, tudo bem? São 19 horas da noite desta terça-feira, hoje 29 de novembro desse ano de 2022. Nós estamos aqui na Câmara Municipal de Araxá, mas antes disso, gostaria de pedir para você que acesse as nossas redes sociais, acessem lá o William Tardelli Reportagens em Araxá e região, as redes sociais aí da Rádio Cidade Araxá 94,5 FM, curta, compartilhe as nossas redes sociais, acesse e compartilhe os nossos materiais, as nossas entrevistas, os nossos vídeos, nos ajudando aí a cada dia mais crescer o nosso trabalho e entender que aí para o YouTube, Facebook, Twitter, que os nossos conteúdos são relevantes e esses conteúdos chegarem para mais pessoas ajudando aí a cada dia mais o nosso trabalho, para crescer dentro da cidade de Araxá e região. Eu agradeço muito vocês por essa participação. Bom, saímos agora há pouco aqui da Câmara Municipal de Araxá, terminou agora há pouco aqui então, a reunião ordinária desta terça-feira, onde foi votado um projeto importante aqui na cidade de Araxá, que trata aí da questão da mobilidade urbana aqui de nossa cidade. A Prefeitura Municipal de Araxá apresentou um projeto aí junto aos vereadores com a empresa Vera Cruz, a empresa de transporte coletivo aqui de nossa cidade, onde tem novidade muito boa para vocês. A Prefeitura Municipal de Araxá vai entrar com um projeto, com um subsídio aí nas passagens de ônibus, ou seja, as pessoas para estudantes aqui de nossa cidade, os estudantes terão 100% de gratuidade. Olha só os estudantes de nossa cidade, você vai na escola, comprove aí que você está estudando, matriculado regularmente, você tem direito aí a 100% da sua matrícula de gratuidade. Será uma passagem de ida e de volta aí para os estudantes aqui de nossa cidade. Também aí para as pessoas de 60 anos mais, mais de 60 anos também, gratuidade, deficientes, portadores de necessidades especiais, também para o seu acompanhante, também a mesma situação. Os usuários então vão pagar, além dessa questão, a tarifa de transporte coletivo atualmente em valores de R$ 4,00. Os usuários de transporte coletivo normal, as pessoas normais, vão pagar R$ 3,00. Além disso tudo, foi acordado judicialmente com a empresa, a questão aí de manutenção de 20 pontos de transporte coletivo aqui de nossa cidade. A linha, uma linha, Araxá Itaipu e também Araxá Boca da Mata, uma vez por semana. E também aí a manutenção e a readequação da frota em até 12 meses. Ou seja, toda a frota aí da empresa Vera Cruz em até 12 meses será substituída, trocada com manutenção regulares. E nós gravamos sobre esse importante projeto aqui na Câmara Municipal de Araxá nesta terça-feira. Falamos aí com o procurador do município, doutor Jonathan Renou, e ele vai explicar para a gente também sobre todo esse trabalho aí da Prefeitura Municipal de Araxá. Acompanhe. Na verdade, é uma proposta que foi feita de revisão do contrato, uma forma de subsidiar o contrato de transporte coletivo. Todo mundo sabe que o transporte coletivo, nós deveríamos estar atualizando os valores anualmente. O município de Araxá não tem essa atualização desde 2019, houve até discussões judiciais, houve uma determinação de revisão da tarifa, mas houve uma opção do município, em conjunto com a empresa, de não simplesmente rever a tarifa, mas sim de criar, o município criar uma oportunidade de subsidiar a tarifa. O que é subsidiar a tarifa? Isso é importante que o pessoal entenda isso. O transporte coletivo, o sistema de transporte coletivo é uma obrigação do município, que é paga mediante tarifa que o usuário efetua ali para a concessionária. Porém, o município optou por ele subsidiar o sistema, o que significa o que? O município vai bancar parte desses custos necessários para a manutenção do transporte coletivo. Esse pagamento vai ser feito de que forma? O município vai pagar os usuários que hoje não pagam, que seriam os usuários de 60 a 64, que com a aprovação da lei nós instituímos então essa gratuidade, os usuários de 60 a 64, assim que a lei for promulgada não pagam mais o transporte coletivo. Os estudantes que até então pagam meia passagem, eles passarão a ter gratuidade total da tarifa com esse projeto e o município é quem vai arcar com esse custo da gratuidade. Além disso, o usuário portador de necessidades especiais e seu acompanhante também era isento da tarifa, porém quem acaba com esses custos eram os demais usuários, os pagantes, eles acabavam pagando por esses que não tinham custos para o transporte. Hoje, com esse programa aqui, o município vai pagar a passagem desses usuários para que o sistema tenha condições de se manter. Além disso, houve uma inovação que é a criação de duas tarifas, uma tarifa técnica, que é aquela tarifa de contrato em que a empresa é remunerada por ela, e a tarifa pública. O que é isso? O usuário comum, aquele cidadão que não enquadra nas gratuidades, ele vai passar a pagar R$ 3, ao invés de nós aumentarmos a tarifa dele para R$ 5, que é o custo efetivo hoje do sistema, ele vai pagar apenas R$ 3. R$ 2. Esses R$ 2, o município vai fazer o adimplemento desse pagamento para a empresa concessionária. Com esses subsídios que a prefeitura está implementando, nós temos condições de manter o sistema, que sofreu bastante com a pandemia, com a queda de usuários, com o aumento do custo da operação do sistema. Nós tivemos, então, a oportunidade agora do município participar com a realização desses custos para minimizar o impacto no bolso do funcionário. Inclusive, aquele empreendedor, aquele empresário que custeia a passagem dos seus funcionários, também, consequentemente, vai ter uma redução do seu custo. Ou seja, ele gera benefícios para todo mundo. Além disso, quando eu amplio essas possibilidades do usuário, a gente busca também a redução de usuários em veículos próprios. Por quê? Eu consigo melhorar o fluxo de veículos, o tráfego de veículos, principalmente no CINHA da cidade, com o maior número de usuários do transporte coletivo. Esse é sempre um dos principais objetivos do transporte coletivo urbano, reduzir o número de veículos nas vias públicas. Esse projeto também gera, além disso, obrigações para a empresa. A empresa tem obrigações de manutenção de frota, de renovação de frota, de reforma e construção de pontos de ônibus, de reativação das linhas de transporte coletivo para o Itaipu, a implementação de linhas para a boca da mata. São série de obrigações para a empresa, obrigações para o município, visando a manutenção do serviço, uma melhoria do sistema, uma reativação de alguns horários que ficaram prejudicados com essa falta de revisão da tarifa e com o prejuízo que a pandemia trouxe para o sistema de transporte coletivo. O projeto está aprovado nesse momento na Câmara. Nós acreditamos que deve ser enviado para a sanção do prefeito ainda essa semana e nós vamos noticiar a promulgação do projeto e a implementação do início dos valores que passam a valer com essa promulgação. A gente viu também, Jonathan, que teve uma questão de um acordo judicial entre a empresa e a Prefeitura Municipal de Araxá, onde ela vai estar arcando com algumas questões envolvendo construções de pontos de ônibus e também a criação de duas linhas, um acordo judicial que é a linha Araxá-Itaipu e também Araxá-Boca da Mata. Como é que vai funcionar? Então, como eu tinha dito, houve uma determinação de revisão da tarifa. Nós optamos de não repassar esse reajuste para o cidadão comum. Houve, então, um acordo judicial em que foi implementar essas condições que eu te repassei, em que gerou-se obrigações para o município, de subsídio do sistema, de subsídio de passagens das gratuidades, o município arcar com essas gratuidades e houve também a obrigação da empresa da renovação da sua frota num prazo de cinco anos. Houve obrigação pela empresa da construção, reforma de 20 pontos de ônibus principais no município e a reativação de linhas do Itaipu e a ativação de uma linha experimental da Boca da Mata para o centro da cidade. São benefícios que a gente busca para o cidadão, benefícios que a gente busca para a mobilidade urbana, sempre pensando no usuário e no sistema de tráfego do município. Em relação à fiscalização, Jonathan, a questão dos ônibus tem aí também no contrato a prazo de 12 meses para a renovação de frota e várias outras situações está dentro do contrato feito por vocês. Hoje a fiscalização com a empresa Vera Cruz, a prefeitura vai aumentar essa fiscalização para o usuário? Como que vai ser feito isso? Sim, principalmente considerando que hoje o sistema vai ser subsidiado, é importante que o município tenha cuidado com os valores que ele sempre faz no dispêndio. Ou seja, eu estou gastando, eu estou investindo no sistema. Nós vamos cobrar de uma forma mais incisiva do que já era feito, o cumprimento das condições do contrato por parte da empresa. A empresa tem uma série de obrigações contratuais que a gente tem que acompanhar. Os ônibus, os quantitativos de ônibus, a qualidade dos ônibus, realmente o atendimento do cidadão daquilo que foi pactuado no nosso contrato de concessão do serviço de transporte. Falamos também com a vereadora Maristela Dutra. Maristela pediu aí vista, pediu aí para analisar melhor o projeto há cerca de uma semana atrás, tirando algumas dúvidas, segundo ela. A Maristela que é considerada aí, tem essa questão de oposição, a favor, eu particularmente sou contra isso, eu acho que todos os vereadores que estão dentro dessa casa legislativa aqui, eles devem, eles devem votar aquilo que é pertinente em prol da sociedade, não que favorece ou não a prefeitura, administração ou não, e sim o que é bom para o município de Araxá. E a Maristela Dutra, que é considerada aí, né, oposição ao governo, eu digo, considerada pelas, né, as tratativas em si, né, ela pediu vista e agora ela explica para a gente sobre a posição dela em relação também a esse importante projeto aqui na cidade de Araxá. Acompanhe. Como que você viu primeiramente esse projeto, né, a gente viu que você viu ele de uma forma, né, e pediu esclarecimentos, explica para a sociedade como é que é isso. Olá, Tardelli, obrigada aí pela oportunidade de estar esclarecendo. Esse projeto, que é o projeto 254-2022, ele é muito importante para Araxá, porque em um momento de pandemia, a empresa Veracruz entrou com o processo contra o município e houve uma sentença favorável para a empresa, mandando recompor o contrato de forma economicamente equilibrada, uma vez que, em razão dessa pandemia, houve várias perdas para a empresa. Então, houve uma sentença determinando essa recomposição. A prefeitura, o que tentou fazer foi fazer um acordo, e nesse acordo houve algumas situações que foram colocadas para a empresa cumprir, como, por exemplo, a questão de reformar coberturas, de renovar a frota, de pagar todos os seus passivos trabalhistas e fiscais. Então, nesse ponto, o questionamento que nós fizemos ao início é se poderia haver uma prorrogação de contrato com essa empresa, independentemente de licitação. E foi devidamente esclarecido pela prefeitura que no contrato anterior poderia ser prorrogado por mais 10 anos, mas que todas as situações têm que ser devidamente comprovadas sob pena até mesmo de quebra de contrato. E nós também, aqui como vereadores, nós temos o papel de fiscalizar e de verificar se realmente todas essas situações vão ser cumpridas. E a empresa tem, dentro de 90 dias, que apresentar todas as certidões negativas que comprovam toda a situação que, no caso, colocaria ela apta a participar até de uma licitação. Então, nessa questão, a gente vê que foi muito bom para Araxá, porque todos os estudantes vão ter isenção, vão ter gratuidade 100%. Os idosos que antes tinham benefício de 65 anos mais, agora vão ter também o benefício de 100% de gratuidade a partir de 60 anos. E vai haver uma renovação da frota, e vai haver também o compromisso da empresa de instalar uma ouvidoria e ouvir as reclamações do povo. E, principalmente, isso foi um ganho muito bom para os estudantes, porque, de fato, é mais uma opção de estar indo de forma segura para o seu estudo. E isso foi um exemplo que está acontecendo no Brasil todo, não só em Araxá. Várias empresas transportadoras de transporte público estão entrando na justiça, estão conseguindo esses benefícios em razão da pandemia, mas que não nos tiram a obrigatoriedade de continuar fiscalizando, de continuar exigindo que, de fato, todas as pessoas têm um tratamento melhor, principalmente os motoristas da empresa, que foi feito aqui um compromisso pessoal com os donos da empresa, que eles vão ser melhor valorizados, que vão ter um apoio, um suporte naquelas linhas que têm mais fluxo de pessoas, principalmente essa questão também dos ônibus tendo avarias, que as pessoas perdendo o ônibus ou não tendo horários, principalmente de domingo, o horário agora estava sendo de duas em duas horas. Então, nós fizemos várias solicitações, a principal empresa, então, ela vai ter que estabelecer novas coberturas também de ponto de ônibus, renovar a frota e fez um compromisso conosco também de estar vendo todas as questões que a população nos pede para verificar. Manistela, a gente viu também a sua posição no plenário, né? Em princípio, deu a entender que você estava contra o projeto, né? A gente fala entender a maneira que a gente usa, a expressão que a gente usa aqui nos bastidores. Mas você pediu vista justamente para colocar e tirar todas as dúvidas aí para a população. Então, isso é muito importante, Tardelli, porque nós, tendo essa visão dos aspectos legais, nós somos muito responsáveis aqui como vereadores, uma vez que esse dinheiro é do público e tem que ser devolvido para a população em forma de um transporte público eficiente. Então, sanada todas as dúvidas que prontamente foram apresentadas, tanto pelo jurídico da prefeitura, como pelo jurídico da empresa, com provas, né? Inclusive, demonstradas. Então, eu tive a confiança de estar votando a favor, pensando nos benefícios que a população vai ter. E, principalmente, não nos parece assim que seria contra, mas eu estou a favor da população. E, enquanto tiver dúvidas, enquanto não tiver devidamente dentro da lei, então, aí, eu me justifico a favor ou contra, sempre votarei a favor ou contra, mas com fundamentação. E, apresentadas os esclarecimentos, né? De eventuais dúvidas que foram apresentadas, eu tive, assim, condições, né? De que, com segurança, votar a favor desse projeto. Então, tá aí, pessoal. Falamos com o procurador do município, o doutor Jonathan Renou, também a vereadora Maristela Dutra, que deu detalhes sobre esses trabalhos aí realizados pela Prefeitura Municipal de Araxá e nesse importante projeto aí, junto à empresa Vera Cruz, aqui de nossa cidade. E, no plenário, 12, tiveram 12 votos a favor aí desse projeto e apenas três aí contra. E o interessante que me chamou a atenção nessa reunião foi que os três vereadores, a Fernanda Castelha, bem como também o Luiz Carlos e a professora Leny, eles saíram do plenário no momento da votação. Eles não votaram, nem sim, nem contra. E, após terminado esse projeto aqui da mobilidade urbana, eles voltaram para o plenário e votaram em outras emendas aqui na Câmara Municipal de Araxá. Deixo aqui a minha atenção a essa situação e, digamos, os vereadores estão aqui para fazer aquilo que é interessante para a população araxaense, independente aí se é oposição, se é contra o prefeito, se é a favor do prefeito, se gosta ou não da administração, se é a favor ou não da administração. E se eu falava isso na administração da Horaceli de Paula também, eu sempre fico contra esse tipo de situação dentro da Câmara Municipal, mas respeito a decisão dos três vereadores, da Fernanda, bem como também do Luiz Carlos e da professora Leny em relação a essa situação. Eles saíram e depois não votaram, nem que sim, nem que não. E depois voltaram outros projetos, mas eu respeito aí a democracia, eles têm o direito de fazer isso, mas acho que politicamente para eles deveriam estar colocando em pauta os seus pensamentos, se é para sim ou se é para não, independente do que seja. Tá bom, pessoal? Acompanhei hoje a reunião da Câmara Municipal de Araxá aqui em nossa cidade e a gente vai tentando, na medida do possível, acompanhar as demais reuniões e, assim que estiver tranquilo, nossas pautas, trazendo para vocês e mantendo vocês muito bem informados. Então, uma importante conquista para a cidade de Araxá, para os estudantes, para as pessoas com mais de 60 anos, portadoras de necessidades e, enfim, toda a população araxaense também que vai ter um valor reduzido da tarifa de transporte coletivo de nossa cidade, ao invés da empresa estar repassando esse custo à pessoa que está pegando ao usuário de transporte coletivo, agora vem todo o trabalho da prefeitura subsidiando essa situação. Essa tendência já está no Brasil inteiro e Araxá também não está ficando diferente em nossa situação. Agora, cabe ao Poder Legislativo, à Câmara Municipal de Araxá, aos vereadores, fiscalizarem esse repasse mensal que será feito à empresa Rivera Cruz, bem como também cobrar a situação da qualidade do transporte coletivo de nossa cidade. Pessoal, às vezes eu falo a palavra bem como, não importa com crítica, não está? Não se preocupe com isso, não. Estou aqui para levar informação para vocês, às vezes a gente fala uma palavra certa, outra errada, o importante é que é levar até vocês sempre a melhor informação aqui da cidade de Araxá e região. Já fazemos isso há quase 10 anos e a gente faz com muito orgulho, com muito amor, com muito carinho, levando sempre para vocês a melhor informação. Tá ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação e a qualquer momento a gente volta de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações. Um abraço. Obrigado.